E aí Eu vou testar aqui com vocês a plataforma do Xbox para trazer outro vídeo para a plataforma do PC, que já é um pouco mais nova geração, né cara? A gente pode ter outras dimensões, outras perspectivas. Aqui eu acho que é um pouco mais parecido com as versões de antiga geração, né cara? O Geogram nunca deu tanta atenção assim para a plataforma do Xbox Series S, né cara? Que foi a plataforma que eu jogava até então. Faz muito tempo que eu não jogo e futebol, sendo bem sério com vocês. Faz muito tempo que eu não abro o jogo, porque não me agrada. Como eu já falei para vocês, o jogo não me agrada, mas eu já joguei no período de 2023 durante um bom tempo. E eu vou jogar aqui essa versão 24. E vamos ver, vamos fazer uma partida aqui. Vamos ver se mudou alguma coisa, pelo menos nessa plataforma que eu vou testar aqui com vocês. E eu vou ter prazer de trazer para o final do dia mais um vídeo jogando no PC, tá rapaziada? Então vamos lá, mano. Desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo. Se inscreve aqui no canal, fechou? Se você já jogou o e-futebol, mano, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você achou que o jogo melhorou, se você sentiu uma melhora, se você sentiu que o jogo está diferente. Deixa aqui nos comentários, eu vou ser bem sério com vocês, tá rapaziada? Também deixa o seu like aí, se inscreve no canal, fechou? Se eu curtir o jogo, se eu pensar com vocês, eu trago lives, trago vídeos jogando. Só que eu não trago porque o jogo não me agradava, né cara? Eu acho muito difícil que essa versão 24 vá passar a me agradar tanto assim como a outra não agradava. Já que já sabemos que nem tantas coisas assim mudaram, né velho? Infelizmente, né rapaziada? Vamos lá, enquanto o jogo inicia aqui, ó. Vamos ver, né rapaziada? Vamos ver, eu tenho uma certa ansiedade, porque sempre que a gente joga um novo jogo, a gente tem essa ansiedade por natureza, né cara? Mas não estou animado, não acho também que vá ter muita coisa diferente. Fechou? Então vamos lá. Vamos ver aqui, faz muito tempo que eu não abro, meu time é muito ruim, meu time no Dream Team. Porque, cara, eu jogava muito no 22 e no 23 joguei bem pouco, né cara? No 23 joguei bem pouco, né mano? Eu jogava muito no 22 e eu cheguei a montar um time razoavelmente bom, mas no 23, cara, quase nada, né mano? A gente já viu de cara aquela tela do Messi, aquela tela do menu inicial que a gente já tinha visto anteriormente. Aparentemente os servidores ainda não estão ativos, né cara? Os servidores ainda não estão ativos, manutenção vai ir até amanhã, tá? Vai até amanhã, aparentemente até as 8 horas da manhã. E amanhã a gente tem, se oficialmente, o eFootball do EF4 vindo à tona, né cara? Até o momento a gente só tem uma versão demo, né? A versão demo, se a gente não pode considerar essas versões anteriores do eFootball já como uma versão demo, né mano? Vamos aqui, vamos ver, eu não entrei ainda, tá? Não entrei ainda, deixa eu ver, eu acho que eu já não posso nem acessar nada que seja sobre o meu time. É, eu não posso acessar nada ainda, nem sei se o meu time é o mesmo ainda, cara. Viro pra vocês, deve ter uns 6 meses que eu não jogo o Dream Team, né cara? Sendo bem história com vocês, né mano? Vamos ver aqui, modo partida, vamos ver. Partida com um amigo e partida teste. Vamos nessa partida teste, as imagens também estão atualizadas da nova temporada. É o mínimo, né, que a gente espera, né cara? Os menus, às vezes, eram assim, não mudou nada, não mudou nada, rapaziada. Mas as cores, assim, preto e esse azul mais escuro, eu achei bonito, eu achei melhor do que tava azul e amarelo. Eu achei legal, né cara, esses menus nessas cores, pelo menos. Bom, aqui no modo partida teste, até então, talvez com a chegada dos novos servidores aí, com a Konami religando os servidores, chegue algo novo. Mas a gente tem aqui, Liga Inglesa, deixa eu ver como é que tá a situação. O Manchester e o Arson, eu acho que eles vão colocar... Cara, não, eu não sei, né cara? Eu não sei, só vai se basear isso ao Mônaco aqui, da Ligue 1, da La Liga. Temos aqui esses times que são os parceiros, né cara? Principalmente só a presença dos times parceiros. Cada vez os times brasileiros se estão, né? Porque as seleções da Europa, outros Europas, temos o Bayern, né cara? La Liga e o Barcelona. É isso, né mano? Não são todos os times, longe disso. A única diferença é que são os times parceiros divididos por ligas. Talvez pra dar uma diferenciada, né? Porque novidade nenhuma. Bom, a gente tinha os times brasileiros até então. A gente tinha São Paulo, Corinthians, Flamengo. Será que eles ainda estão disponíveis? Campeonato Bettson, que é o Campeonato chileno. Show de bola. Outros, Alianza Lima e seleções. E nada relacionado a times brasileiros aqui. Já tem aquela primeira impressão muito boa. Liga Mexicana, que temos todos os times, né cara? Pô, bacana, hein? Bacana. Liga Mexicana tem todos os times, cara. E a Liga Japonesa, que eu já esperava também que tivesse todos os times. Porque a Konami é japonesa, né cara? Olha lá. Primeira, segunda divisão. E a Liga Tailandesa. Caramba, que atenção, hein mano? E o time brasileiro nenhum. Mas beleza. Vamos aqui fazer um confronto. A Ligue 1 tem o Mônaco. É cara, é bem... Vamos jogar com o Milan, que foi novidade, né? Vamos jogar aqui e pegar um time... Ah, esses dois a gente já tá cansado de ver, né? Times novidades tem bem pouco. Vou colocar aqui um Bayern, sei lá mano. O Milan e o Bayern. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, graficamente aqui é uma versão nova geração barra antiga, como foi pra vocês. É uma versão de nova geração, mas a Konami não dá a mesma atenção. Os estádios. Temos todos esses, né cara? É, nenhum estádio brasileiro, como eu já imaginava. Nenhum estádio brasileiro também. Vamos aqui no San Siro mesmo. Nossa, eu tenho medo de jogar de dia. E o gráfico tá daquele jeito, né mano? Vamos de dia, que dá pra gente ver melhor. Vou jogar chuvoso. Deixa eu ver se tem a neve. É, não tem a neve. Não sei o porquê. Deixa eu ver se eu vou colocar no inverno. Tem a neve. Vamos na neve, então. Vamos a partir da neve pra ver a novidade, né cara? Vamos lá, rapaziada. As configurações. Vou colocar... Talvez eu perca no Super Astro, que faz muito tempo que eu não jogo, hein véi? Provavelmente eu vá perder. Mas vamos deixar aqui. O Super Astro. E vamos lá, mano. Vamos lá. Próxima parte aqui. Os uniformes... Já era de se esperar que estariam atualizados, né? Já era de se esperar. Vou botar o segundo uniforme do Bayern, que é muito bonito, cara. Vamos lá, mano. Eu já vi com expectativa baixa. Já falei pra vocês também, tá, rapaziada? É minha primeira partida, mas até agora eu não vi nada de diferente, né? Só essas coisas cinemáticas, essas cores do menu e tudo mais. Que isso pelo menos... Que isso pelo menos mudou, né, véi? Já que o do 23 não tinha nem mudado isso. O que seja, né, cara? Aqui o time do Milan. Ok. Ibra aqui. O Origi ainda, né, cara? Atualizado não tá, né, mano? Atualizado não tá, né, rapaziada? É foda, né, cara? Atualizado não tá, mas beleza. Olha o Tonalha aqui também, já foi pro Newcastle. Beleza, não tá atualizado. Aparentemente nenhuma das duas equipes. Mas vamos assim mesmo. Vamos ver. A gente consegue perceber alguma coisa diferente. Tá. Tecnicamente, todas as coisas aqui que tem que tá aqui nesse meu console, tem que tá na nova geração também, né, cara? É a versão nova geração. Nada de entrada, né? Das duas equipes, nada de entrada das duas equipes. Legal, né, cara? Eu não sei se eu ainda sei jogar esse jogo. Eu era até que bom, né, cara? Eu era até que bom nesse jogo antes. Tinha chegado na primeira divisão e tal. Mas eu nem lembro mais, cara. Eita, mas dá minha marcação aqui, maravilha. Graficamente, preste que eu sou ele aqui, estou bem-vindo com vocês. Nada de diferente, hein, rapaziada. E eu percebi também que a gameplay não tá sofrendo tanta modificação assim com por estar em neve, né? Ó, eu só toquei no meio, só, boa. Por estar em neve. Não tô percebendo tanta... Ah, ninguém aproximou. Ó, a gameplay tá a mesma coisa pra mim, cara. A bola não tá prendendo, a bola tá correndo normalmente. Mano, teve... Olha a bola como tá vendo, na neve. Tá normalmente, rapaziada. Parece que tá num seco, verão de 40 graus, que a bola tá indo. Ai, caramba. O que vocês estão achando? Cara, eu acho a mesma coisa, exatamente. É claro, vocês podem falar, mano, mas no Playstation 5, no Xbox Series X, tá diferente. E no PC. É isso que eu vou ver depois, né? Tipo, eu já deixei a versão do PC instalando pra eu testar depois também, né, velho? Boa. Pô, o Jihui, o Jihui desistiu completamente da jogada, né? Ele que ia ser travante. Tendo bem, será que você, rapaz, é até um jogo que dá pra se divertir, tá ligado? Se não tiver com tantos aqueles problemas que tinham, que me incomodavam demais, dá pra se divertir numa boa, né, cara, jogando nesse jogo. Mas o problema é porque os modos, eu particularmente acho bem joativo aquele Dream Team, né, mano? Por isso que eu acabei largando de mão. Mas fora a raiva que você passa com diversos problemas que acontecem, inteligência artificial principalmente, dá pra se divertir, né, mano? Ué, o placar é o mesmo, né, mano? É o que eu percebi, o placar não mudou nada, velho. Placar não mudou absolutamente nada, mano. Que decepcionante, hein, Konami? Mesmo o placar, velho. Vamos, meu filho. Cara, eu ia completar a mesma coisa, velho. Os jogadores se atrapalhando. O Cigi Ruel é bizarro, mano. Vamos. Meu Deus do céu, cara. Olha isso, velho. Tá complicado, hein, mano? Vamos ver. Nem lembro se tinha marcação automática nesse jogo, como é que eram os comandos. Pra quem joga, assim, no PS4, no Xbox One e até no Series S, cara, posso adiantar que o jogo não mudou absolutamente nada, né, velho? O time do Milan é péssimo, né, cara? Mas ainda mais pra jogar contra o Bayern, né, velho? Eu não fiz uma boa escolha. Vai ser um jogo 0x0. Cara, graficamente, essa neve tá bem zoada, mano. Tá bem zoada, mano, graficamente. Puta, que merda. Eu ouvi falando que na nova geração, os jogadores ficam sujos de neve, né, velho? Eu não entendo porque a Konami não dá atenção nenhuma pro Series S, velho. Sendo bem sério com vocês. Mas aqui, ó, eu já percebo que isso não tá acontecendo. E graficamente, essa neve tá bem zoada, né, velho? Ou seja, não tem impacto nenhum de gameplay. Os jogadores só usam a camisa manga comprida, porque não sujam absolutamente nada de neve. Tem aí uma açãozinha da neve caindo. O gramado meio branco e só isso, né, cara? E a neve toda acumulada no... Em volta. Esqueci como é que faz o corta-luz, cara. Esqueci como é que faz o corta-luz, mano. Era algo que eu usava muito antes. Puta merda! Voltar a jogar, tentar voltar a jogar, tentar voltar a treinar, né? Talvez eu, depois de tanto tempo assim, eu ainda ature jogar mais um tempo do Intin. Quando eu fazia lá, eu colocava dinheiro e até tirava jogadores bons. Puta merda! Que isso, cara? Cobreu o lateral e o meu cara jogou no pé do cara que tava na frente dele. É foda, hein, mano? Eu também não. Ah, Giroud é péssimo, velho. Giroud é muito ruim nesse futebol, velho. Não é lá essas coisas, né, cara? Na vida real. Mas aqui no futebol... Olha aí, ó, merda. Puta merda. Meu Deus do céu, cara. Ninguém aparece ali no meio, mano. Tá a mesma coisa, velho. Infelizmente. Não, pro meu console aqui, pra esse Series S aqui, não mudou absolutamente nada, velho. Que tristeza, mano. É bem decepcionante, hein, cara? Não mudou absolutamente nada, mano. Rapaziada, vocês que já jogaram nas novas gerações, ouviram vídeos de pessoas jogando na nova geração, velho? Fica aqui nos comentários se vocês acham que mudou, porque eu vou testar depois. Não sei, mano. Esqueci como é que faz o corta-luz. É, vocês eram 0x0 nesse primeiro tempo. Puta merda, mano. Rapazes, sinceramente, eu não gostei, mano. Pra mim, não mudou absolutamente nada. Pelo menos nessas plataformas, assim, que eu posso englobar pra vocês de Series S e de PS4. De, mano... Eu vou... Vou colocar outro, porque esse aqui já me deu... Esse jogo com o Mila aqui já me deixou agoniado, né, cara? Eu vou colocar outro, só que com outros times eu vou botar de dia. Que gameplay aqui, vocês vão perceber nada, nada de novo. Nada, nada. Absolutamente nada, mano. Um tempo... É pouco, né, cara? Um tempo é pouco pra tirar essas conclusões. Mas se eu posso adiantar algo pra vocês, é isso, cara. Vamos de Arsenal. Não vai estar atualizado, né, infelizmente. Contra um time aqui sul-americano. Mas só tem esses, pô. Vou jogar de seleção, então, cara. Jogar de seleção que tinha. Eles tiraram, depois colocaram novamente. As seleções... Será que as seleções sul-americanas, pelo menos Brasil, devem ter? Será, cara? Não é. Só a Argentina. Mano, que bizarro, cara. Vou fazer a final da Copa do Mundo aqui. Se tiver, né, a França. Vamos lá. Vou fazer a final aqui da Copa do Mundo. Só o primeiro tempo, né? Vou colocar de dia... E verão. Ok, não tem mais muito o que mexer. É isso, né? Os uniformes também estão ok. Vamos lá, cara. Vamos ver, né, mano? Por enquanto, bem decepcionante, hein? Essa gameplay aqui. Se não bem, saíram com vocês. Não mudou nada, né, cara? Pelo menos essas plataformas aqui não mudou nada, né, cara? Você pode falar, ah, mas no PS4 já é de se esperar. Mas, pô, pelo menos no Seeds S... Nada, nada, né, cara? Eu posso dizer pra vocês que, tipo... Não tô falando nem que não mudou nada em relação à versão mais recente do ReFootball 23. Porque as versões mais recentes eu nem cheguei a jogar, cara. Não mudou nada da versão inicial lá do 23. E se for jogar em comparação ao do 22 também... Diferença nenhuma, né, cara? Presta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Que espetáculo temos aqui hoje no estádio... Nossa, já viu que o Mbappé agora vai me fazer passar um trabalho, hein? Pelo menos eu vou tentar fazer um gol, né, cara? Pra não sair no... No 0x0. Jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. E aí, Milton, de certa forma dá pra gente dizer que... Olha isso aí. Olha a jogada dos caras, mano. Bem que é meio vergonhoso, né, cara? Perder pra máquina não dá, mano. Tentar, pelo menos fazer um gol. Vamos ver se o Messi garante pra nós. Pô, velho, o cara... O cara abriu... O cara abriu por lá, cara. Nem apareceu no meio ninguém, velho. Ninguém, mano. Esse que é o foda. Ah, velho, é sacanagem. Vamos ver se o Mbappé vai arriscar daí. Olha isso, cara. Esse Mbappé, mano, caralho, velho. Que bola que ele achou ali pro Theo Hernandes, mano. Que merda, cara. Olha a bola ali que ele achou, algo que eu tomei, velho. Feio, hein, mano. Tomar um gol desse, hein, cara. Tava esperando ele bater direto pro gol. Nossa, que adiantado, hein, cara. Agora é só fazer o gol. Pelo amor de Deus, mano. Que feio, cara. Pô, perdeu uns lances desse, velho. Bizarro, mano. Meu Deus do céu. Eu vou tomar mais. Eu vou tomar, acho que mais, hein, velho. É o que tá provável de acontecer. Tomar mais gols ainda. Olha aí, porra, velho. Olha a distância que os caras ficam, mano. Ah, velho, ridículo, cara. É a distância que os caras ficam, velho. Eu tô brincando que mexer lá na tática e tudo mais, mas, pô, tá muito longe, velho. Tá muito longe, mano. Ah, é isso que eu não fico agoniado, velho. Quando o cara perde a bola, ele meio que faz uma animação de desequilíbrio. Ele já perde três segundos já que tu podia recuperar a bola. Impossível, velho. Meu amor de Deus, cara. Marcar eu também zero, né? E a marcação também é zero, né, cara? Olha, nem joguei lá. Eu joguei no cara que tava passando do lado do Messi, velho. Será que é o Messi ali? Não tô com os nomes ativos e fica difícil identificar o jogador pelo gráfico. Não, mano. Pra que isso, velho? O cara já domina como? Difícil, hein, velho. Difícil, hein, mano. 1x0 mesmo, hein. Se eu tiver sorte ainda, eu saio perdendo por 1x0 só. Puta merda. Toma mais um. Nossa, velho. Essa frieza tudo que é foda, né? Olha isso, cara. Meu Deus do céu. O cara vai nessa frieza porque ele não tem a inteligência pra entender a situação que ele tá ali, né, cara? Porque se ele tivesse noção da situação que ele tava ali, provavelmente, automaticamente, ele já daria um chutão pra frente. Puta merda. O Mbappé tá foda, hein, cara? Esse futebol, hein, mano? Caralho, esse Mbappé. O cara faz tudo. O cara vem aqui no meio de campo recuperar a bola e ele mesmo vai lá na frente e faz o gol. Olha, ó. Nossa, marcação zero, cara. Indico, hein, mano? Olha isso, cara. Pô, mas aí também tem coisa que não é culpa minha, né, velho? Cara, cada passe, velho. Tá foda, velho, tá foda. Eu tô sendo bombardeado. Deventi aquela bolinha na trave, hein? Olha o Grispa com o cabelo rosa. Não lembro se ele já tinha esse cabelo. Pô, Mbappé, decide aí, vai. Puta que merda. Boa. Caralho! Pô, tá foda, cara. Os caras... Os meus jogadores ficam a 10 metros e eles antecipam todos os passes. Ah, meu Deus. É, rapaziada. Agora as conclusões finais. Eu acho que vai ser mais um ano que eu não vou jogar em futebol. Não vou jogar em futebol, provavelmente. Talvez eu arrisque durante um período, né, cara? Eu tava com dois ali do meu lado, mas... Eles me deixaram sozinho contra três, né, cara? Não era opção nem nada. É, rapaziada. Eu particularmente não... Pra essa plataforma aqui, eu talvez só jogasse pra PC. Que eu não jogava muito pra PC, porque o jogo para PC não rodava muito bem, né, cara? Não era muito bem otimizado e tudo mais. E também eu tinha montado o meu time aqui, né, cara? Eu não consegui transferir o meu mesmo time pra PC. Então, se eu for jogar no PC, eu vou ter começado do zero. Mas, cara... Se eu for vencer com vocês, não é algo que eu vou jogar novamente, velho. Não me animou em nada, velho. Essa gameplay, pra falar a verdade com vocês, não vi diferença nenhuma, cara. Não vi diferença nenhuma, né, mano? Mas, do mais é isso, né, cara? Do mais é isso. Não vou terminar a partida. Eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí, cara. Deixa aí a sua opinião aqui nos comentários. O que você achou desse novo futebol aí. Se você vai jogar ele durante esse ano. Se você vai dar essa chance, essa oportunidade pra Konami, né, cara? Eu acho que... Eu, particularmente, acho que não. Mas quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Clica no gostei. Se inscreve no canal. Até a próxima. E... Falou!